Tá ligado? Vocês só tem a ganhar com a nossa vacção Com o PCC e a massa, tá ligado? É a gente mesmo, mané, terror do comando vermelho É a gente mesmo lá do coquerim, mané Mas eu sou da firma do mano e o mano deixa pesadão O bonde é pesado, a favela é do facão Camassato, fechadão, também tô com o PCC E se ele botar a cara, eu boto a bala pra comer CM perdeu o Ceará, porque tu é pau mandado Logo, logo tudo aqui vai ficar neutralizado PCC e a massa, conexão é forte Os menos é um porta-fuzil E na cintura, groque, PCC e a massa Deixa os cria bem forte, de noite eu e a fuzil E na cintura é groque, conexão é só É a gente mesmo, tá ligado? É a favela do facão, mané, complexo do coquerim Aí celebridade, anjo da morte, é Qual é carpa? Mergulhador, lágrima, maranhão, tá ligado? Aí CT, qual é vilão? Só de gato, aí veterano, alambeoma, né? É a gente mesmo, mano Eu sou da tropa, é do velha do Maria O desastrado tá fechado com os cria JN o gordinho, astronauta na comunidade E se ele botar a cara, encontra o Free Fire Oi, liberdade, capuí E pro irmão bomba CL, putzil Em breve tá aqui de volta Oi, olha só o que eu tô dizendo Olha, eu vou dizer Oi, foi morar com Deus no céu Nosso amigo, bebê Oi, tamo junto, é a gente mesmo, mané Na favela do facão, tá ligado? Copregs, coquerim, tá ligado? É a gente mesmo, mané Na quinta-feira eu vi a bala comer Todo mundo viu o ZM correr O bloco tava pesadão Com a casinha cruel Bala de traçante passava no céu Eu tava com o Maranhão Eu tava com o lágrima Com o CT e o vilão Veterano chove bala Alambeio azói de gato E o amigo mergulhador Celebridade é da tropa do mano Véio É a gente mesmo, anjo da morte Tá ligado, né, capa? Curex, olha só Pega a visão dessa aqui Então assim, ó E bota os fuzil pra cantar E bota os fuzil pra cantar No cuzão do ZM Só muçulmano E colombiano Só muçulmano Tropa é do neutro, menor de AK Bota os fuzil pra cantar Bota os fuzil pra cantar É só muçulmano E nigeriano Só muçulmano Tropa é do neutro, menor de AK Eu vou pedir a liberdade Do amigo Icapui E solta o bomba E o CL, velho e lili Vou falar pra tu Menos a um porta-fuzil Mó saudade do bebê Liberdade, putzio O Vesco, velho e a Vera Com o amigo desastrado Com o Free Fire Com o astronauta E o gordinho anda pesado Demora JN O moleque pesadão E se tu tentar com lágrima Encontra o Maranhão O anjo da morte Se tentar ele te estraga Tamo junto veterano O CT e o Menos a lágrima Vila, uns olhos de gato Bota bala pra comer Liberdade, putzio E mó saudade do bebê É a gente mesmo Conexão é só Favela do facão, mano Complexo do coqueirinho Aquele jeitão, né Aquele pique E é que eu separei O nomeado Eu vou nos alemão Hoje O véi do mar e a Deus a cá Desastrado Falou para o JN Que é bala no pose Astronauta E o Free Fire E só a cá Então vem Então vem Muita bala No trem E o Zé Me tá mal Se ele brota No foqueirinho Vai ganhar de parafal Então vem Muita bala No trem Cê me passa mal Se ele brota Lá no facão Vai ganhar de parafal Vem troca Com o mergulhador Tá de AK Vem troca Que o Maranhão Tá de AK Oito homos junto Alô, vilão CT, zoe de gato Lágrima Os menos anda pesado Porta G, porta Taca Oê o Alan B.O E vem Troca Com o Anjo da Morte Com o Carpa Vem Troca Com o meu nozinho Tom de lá O irmão A saudade Do bebê Pra sempre dele Eu vou lembrar Liberdade Capuí C, N, T, Z Will Bombar É Rete mesmo Com o Nickson Só Isso aí foi A média do MC Salomão Mané